A Bíblia fala nesse capítulo de Isaías, e é muito forte, depois você pode ler tudo, o povo de Israel estava habituado a fazer rituais, sacrifícios, ofertas, frequentar o templo, estava na moda. Está lá tocando um monte de música só da igreja, e é o dia inteiro falando mal dos outros, eu não entendo isso. É mágoa no coração, fico o dia inteiro na janela assim, né? Ih, a fulana brigou com o marido outra vez. Beltrana, estão brigando, vem ver. É o dia inteiro sendo injusta com o marido. É o dia inteiro sendo um péssimo marido para sua esposa, mas está na igreja. Coisa mais linda do mundo. Vida com Deus não é vida de igreja não, pessoal. Vida com Deus é vida de prática do cristianismo. Amém? É praticar, é andar a outra milha. O que significa andar a outra milha? É tolerar, é engolir sapo. Quem já engoliu sapo? De macharré, aqueles que abrem as pernas assim para descer, meu Deus do céu, não vai. Mas tem que engolir. Respirar fundo, contar até 10. Bispo, até 10 não dá conta. Até 20. Bispo, 20 não dá. Você sabe contar até quanto. Olha o que Deus falou. Capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Você pode ler alto? Porque o Senhor disse. Quem disse? Não é o pastor. É o Senhor. Vamos ler. Pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com os seus lábios, faz o quê? Me honra. Mas o seu coração faz o quê? Se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em quê? Em mandamento de homens. Coloca a continuação. Em que foi instruído. Com a boca você me honra, com a boca você me adora, mas o seu coração está longe de mim. As coisas que vocês fazem, vocês fazem porque alguém te ensinou. Você não faz por fé. E esse é o problema. Tem gente que faz as coisas da igreja só porque os outros fizeram. Tem gente que não tem ainda uma vida com quem? Com Deus. De orar em casa. De acordar de manhã cedo. E a primeira pessoa com quem você fala é quem? Deus. De falar a Deus. Muito obrigado por mais um dia. Me acompanha nesse dia. Eu não sei as guerras que eu vou enfrentar pela frente. Mas se o Senhor estiver comigo, pode vir a guerra que vir. Amém. Uma oração rápida. De pegar a Bíblia e falar assim, Deus fala comigo e lê. Ainda que você não entenda na hora, mas você está investindo. Você está se aproximando. Não só com palavras, mas com atitude. Amém, pessoal? Vida com Deus não é uma vida de igreja. Tem gente que só pega na Bíblia quando vem para a igreja. Aí eu tenho que ir para a igreja. Cadê minha Bíblia? Não sei onde está. Porque não tem vida com Deus. Aí as coisas não mudam. As coisas continuam na mesma. A vida é a mesma. Que é a reclamação de Deus. Ele continua. Leia o versículo 15. Pule para o 15. Aí. O que ele disse? Aí. Aí dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. e fazem as suas obras às escuras e dizem. Quem nos vê? Quem nos conhece? É aquela pessoa que pensa assim. Já que ninguém está vendo. Não tem problema. Você está no trabalho. Você é casado. E tem uma mulher sem vergonha e fica dando em cima de você. Desculpa ser tão direto, tá gente? E ao invés de você chegar e falar para ela. Você é sem vergonha, viu? Você sabe que eu sou casado. Não. Você fica... É isso aí. Se achando. Ao invés de cortar, porque ninguém está sabendo, você fica alimentando aquilo. Mas na igreja, você abraça a sua esposa e vem aqui na frente dos casais. Poxa, o que é que há? Muda. Bíspio, é difícil mudar. Pede ajuda. Deus te ajuda. Ele está à disposição para te mudar. Amém. O que Deus não pode é continuar vendo você adorar apenas com palavras. E o seu coração está longe dele. Tem coisas que eu faço, não é só por amor à minha esposa, não. Tem coisas que eu faço, não é só porque eu certo a fazer, não. Tem coisas que eu faço por temor a Deus. Por respeito a Ele. Amém. Porque a vida com Deus não é uma vida de igreja. Vigia as coisas que você faz, os comportamentos que você tem. Foge do que é errado. O bispo, mas é uma luta. Mas você não está sozinho nessa luta. A gente está junto com você. Para levar você a Deus. Amém. Para que você receba um novo nascimento. Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, tudo muda. Já era. Ela não melhora. Ela muda. Quem quer essa mudança? Você quer uma mudança ou uma melhora? Lê o versículo 22. Leia alto. Portanto, assim diz o Senhor. Que remiu quem? A Abraão. Acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado. Nem agora se descorará a sua face. Deus tem um compromisso com aqueles que tem compromisso com Ele. Ele teve compromisso com Abraão, com Isaac, com Jacó. E tem com você. Se hoje você decidir, a partir de hoje, eu não vou mais adorar só com palavras. Eu vou render minha vida a Deus. Para de andar com gente que te faz mal. Tem gente que é tóxica. Corta esses relacionamentos. Para de ficar vendo o que não presta na internet. Para. Corta. O bispo se tornou um vício. Então, lute contra isso. Participe de reuniões. Faça alguma coisa com respeito a isso para mudar. Amém. A gente está aqui pronto para te ajudar. Mas a maior ajuda, quem pode te oferecer, quem é? Deus não. Você mesmo. É você mesmo. E para concluir. Olhe para mim. Segundo Coríntios 3. Olha só que bacana esse versículo. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Tem gente que está com o véu. Ainda não conhece a Deus, como Jacó, que não conhecia. Mas quando você se converte, você decide mudar, o véu é tirado. E você passa a conhecer a Deus. Quem quer conhecer a Deus? Bispo, eu quero conhecê-lo. Eu quero ter vida com ele. Quer? Quer? Então se converta. Você pode hoje ter uma experiência maravilhosa com Deus. Põe as mãos no seu coração.